Selecione o seu herói, meu herói é qual? É o chupeteiro, oito segundos na chupeta sete, seis, cinco, nóis, é nóis Ixi, caí sem querer Puta puta Seu gus deita Tô escutando ele, tá mesmo Ê, caralho Fica ligado aí, meu irmão, que não, cara Quem nós é pistoleiro O bom de um atalho é que eles caem da mesma treta Lá, 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 lá O que é isso? Caralho Caralho É melhor fugir mesmo, cara Tá lá, um inimigo já Olha lá, ali atrás, ali atrás, cara Cadê? Ih, caralho Caralho, que susto Tá drogada essa mulher aqui Tá não cara, quem mais é pistola mesmo É nóis Já não foi uma jogada grandiosa, mas conta Tipo, eu só matei todos